E quero saudar muito, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da turma que eu faço parte no Supremo. Como disse o deputado Fausto, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumprir o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito, isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que vossa excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminhe com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. Então, minha solidariedade e meu aplauso desde sempre e saudemos o ministro Alexandre. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música 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 Tchau, tchau.